Fala, amigos do Neuro Rádio em Pau, tá tudo bem por aí? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o laudo radiológico, mais precisamente sobre o laudo da ressonância magnética de crânio de medula que você recebe aí no seu consultório, a partir de alguma solicitação que você fez. E que muitas vezes vem com aquelas frases estranhíssimas, que a gente tá entendendo, ou melhor, não tá entendendo, e a pessoa tá tentando justificar alguma coisa ali. Muitas vezes que ela não sabe, muitas vezes que precisa de uma correlação clínica, muitas vezes que é um achado, mas que na verdade a gente não consegue entender se tem implicação clínica ou não, se é importante estar no laudo ou não. Então, acaba falando. Mas e aí? O que que isso muda pra você? O que que isso é importante pra você? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. E se você tá vendo esse vídeo reprisado, eu vou dar oi pro pessoal que já tá entrando aqui. Cleiton, Jandir, Cleiton, parceirão de sempre, Jandir já é minha aluna. Alana, Thayor, Thay, né? Deve ser Thay alguma coisa. Flávia, super bem-vindos. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu resolvi fazer isso agora, do nada, antes de eu viajar. Então, vamos lá, vamos aproveitar e discutir um pouquinho sobre quais são as suas principais dúvidas naquelas frases estranhas que aparecem no laudo. E sobre como a radiologia pode tentar ser um pouquinho menos ensaboada. Boa noite, Flávia. Bem-vinda. Eu sei que o radiologista, quem é radiologista, né? Tem esse conceito já bem dentro da cabeça de que muitas vezes a gente é um pouquinho ensaboada, o termo que a gente usa. Quando a gente não sabe o que é, quando a gente não sabe que tipo de implicação aquilo ali pode ter, a gente acaba dando um laudo mais descritivo. Mas que, na verdade, essa descrição nem sempre ajuda lá do outro lado, né? Não necessariamente ajuda quem tá na outra ponta. Quem recebe esse exame, que é o neurologista, que é o clínico, enfim. N tipos de profissionais que estão no outro lado, que precisam de uma informação mais certeira e muitas vezes não entra, né? Não efetivamente no laudo. Oi, Deniz. Oi, Emanuel. Augusto. Augusto também tá sempre por aqui. Hoje a gente tá falando sobre laudo radiológico. E eu queria aí que quem tiver assistindo já começasse a digitar. Quando... O que que é a frase mais estranha que você vê que você não consegue entender muito bem, né? Aquela frase que fala assim, caramba, o que que ele quis dizer? E aí? É doença? Não é? O que que eu faço? O que que eu não faço? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria que vocês já começassem a digitar aí. E se você conversa normalmente com algum homem e fala assim, cara, não entendo que mundo é isso que eles escrevem. E que a pessoa fala assim, eu também não. Já aperta esse botãozinho que tá aí, ó. Tá vendo? Tem uma setinha aqui embaixo onde vocês vão botar os comentários. Do ladinho tem uma setinha. Você já clica nisso aí e marca esse teu amigo pra ele começar a assistir a live e participar aqui ao vivo com a gente sobre qual é a sua dúvida no laudo. Qual é a sua dúvida nessa pergunta mais estranha de todos. E é super importante vocês compartilharem porque quanto mais compartilhamento, mais gente entra aqui, mais dúvidas a gente tira, melhor a gente esclarece tudo, combinado? Oi, Charles. Oi, Carla. Oi, João. Sejam bem-vindos. E eu já tô esperando o comentário de vocês aqui. Compartilhou com alguém? Já coloca aqui. Compartilhado. Vamos compartilhar cada vez mais, cada vez mais. Eu quero ver muito compartilhado aqui. Tá aí, tá perguntando aqui. Tive uma consulta com você, tudo ficou muito esclarecido pra mim. Você explica tudo muito bem, não deixou dúvida alguma. Ah, querida, você... A Thay, enfim... Também existe essa possibilidade, né? Hoje, eu, como serviço de radiologia, ofereço essa consulta radiológica. Nem era uma live pra gente fazer esse tipo de divulgação. Mas já que eu tenho aqui um reconhecimento gratuito aqui, lindo, na frente de todo mundo, só tenho a agradecer a você, querido, pela confiança. Flávia perdeu o sinal, mas Flávia, a gente ainda não falou nada de diferente. Oi, Charles. Então, eu queria falar... Muitas vezes, o laudo vem com essa dúvida. O paciente fica com essa dúvida, o médico fica com essa dúvida. E a consulta radiológica existe pra ajudar, nesse ponto, a esclarecer, a explicar todas as suas dúvidas. Isso é um serviço à parte do que eu faço, né? Aqui dentro do Minha Rádio em Pauta. E o Denis já tá perguntando aqui, o que seria realce de aspecto inespecífico? É exatamente sobre esse inespecífico que a gente tem que conversar um pouco e melhorar essa descrição, né? O inespecífico não ajuda ninguém. Do mesmo jeito que o Denis colocou aqui o foco realce de aspecto inespecífico, a gente pode ter focos de personal inespecíficos. Então, o inespecífico, ele pode... Muitas vezes, a gente fala como se falasse assim, Ah, eu tirei o meu da reta, literalmente isso. Ninguém vai me culpar porque eu não escrevi isso, porque eu não vi isso. Mas também não adianta a gente jogar essa dúvida, jogar essa responsabilidade pra quem tá do outro lado. Falar, ó, eu tô te falando o que eu tô vendo. Você trate de entender o que eu tô escrevendo, né? E nessa comunicação aí, muita coisa se perde e o paciente é o que sai mais prejudicado de todos. Porque existe muita perda de comunicação no meio do caminho e o diagnóstico não se conclui da maneira correta. Então, um dos objetivos do Neurohide é fazer o quê? A gente melhorar essa comunicação e vocês que estão aí do outro lado realmente conseguirem entender o que a gente viu na imagem, como aquilo ali pode ser a favor ou não. O realce, no específico, realmente é bem complexo. Na mama, por exemplo, isso é extremamente complexo. Porque às vezes a gente vê, né? Eu não faço mão, mas eu vejo o pessoal que faz. E aí aparecem aqueles realcezinhos que é parêntema, não é parêntema. E aí fica todo mundo um pouco na dúvida do que que pode ser, do que que não pode ser. Acaba deixando descritivo. Mas é importante, se você não sabe o que que é, colocar assim, olha, é de aspecto pouco específico. Mas, você pode falar, eu não acho que é um tumor, eu não acho que é uma infecção. Você pode até negar que aquilo ali que você está vendo, que não é característico especificamente de nada, mas também não é característico especificamente, por exemplo, do solicitação médica. Então, se você fala que você tem focos, né? Vamos voltar lá na doença de melinizante, que é uma confusão sempre. Se você fala que você tem focos de sinal hiperintenso no T2 e no FLER inespecíficos, se o seu pedido vem pesquisa de doença de melinizante, que tipo de informação você passa? Você não diz nem se aquilo ali é gliose, você não diz nem se aquilo ali é doença de melinizante, você não diz nem o que que pode ser um foco de hiper sinal no T2 e no FLER. Que toda hora aqui no Neuro Rádio, por exemplo, eu estou falando, é líquido, é líquido, é líquido. Da onde vem esse líquido? Pode ser um líquido porque eu perdi tecido e estou ocupando por líquido? Pode. Pode ser um líquido porque tem aumento da inflamação, eu tenho quebra de barreira e tenho oedema? Pode. Pode ser um oedema citotóxico por isquemia? Pode. Tem tanto pode. Mas você já imaginou que quando a gente coloca só esse hiper sinal, a pessoa que está do outro lado nem entende que é líquido? E ela não sabe nem por onde começar a procurar qualquer tipo de coisa? Então é a mesma coisa do realce. Se você diz que tem um realce que é inespecífico, que te incomoda, que não é o que a gente deveria ver, que tudo bem, você pode não ter informação clínica muitas vezes necessária para entender o que é aquele realce. Mas pelo menos você fala, olha, esse realce aqui às vezes aparece em caso de infecção. Prossegue a investigação. Olha só, esse foco de hiper sinal, ele não me parece típico de doença nenhuma. Eu acho que não é esclerose múltipla. Pode ser uma simples gliose. Pergunta se o paciente tem se falar. Às vezes ele não tem. Mas ele pode ter uma gliose já, dependendo da idade. Outro problema é a ectasia do sistema ventricular. E nesse problema aí eu também me coloco. Oi, Celi. Boa tarde. Melissa aqui também batendo palma. Prazer, Melissa. Às vezes a gente conversa no direct, né? E você, eu sei que Melissa é radiologista. A gente coloca aí também alguma frase dessas aí que às vezes a gente coloca no laudo e não ajuda, atrapalha, não conclui nada, né? Vamos colaborar aí com as ideias aí do que vocês veem e do que vocês têm dúvida. Outra coisa que eu ia falar é essa questão da ectasia ventricular. Acho que foi na sexta-feira. Eu botei um trecho de um videozinho aí. Quem ainda não viu quando terminar a live. Não sai da live, não. Quando terminar a live, vai lá no feed, procura um videozinho falando sobre essa questão da gente falar. Dilatação ventricular. Ectasia ventricular. O que que isso pode representar e como isso vai impactar realmente na vida da pessoa. Pensa só. Se a gente fala que existe dilatação ventricular. E aí pode ser um conceito só da minha cabeça. E a gente tá aqui pra trocar exatamente essa experiência. Quando a gente fala só que... Já vou ver aí, Denis. Quando a gente fala sobre ectasia ventricular. O que que isso quer dizer? Que o ventrículo tá um pouquinho mais gordo? E isso quer dizer necessariamente algum tipo de problema? Vai depender da indicação clínica, muitas vezes. Mas se você fala ectasia. Pelo menos na minha cabeça quando eu escrevo. O que que eu penso? Eu acho que aquilo ali tá um pouquinho mais gordo do que eu esperaria pra idade. Incluindo o que eu espero em relação ao restante dos sucos corticais. Então aqui o ventrículo que tá gordinho. Ele tá querendo dilatar. Mas ele ainda não tá dilatado. E aí começam aquelas medidas meio estranhas, né? Quando é que você vai falar em dilatação ventricular? Como é que dá a medida? Como é que não dá? E aí tem... Quando você vai falar de hidrocefalia normobárica. Você fala do ângulo calosal. Você fala do índice de ervas. E aí você vai começar a ver que o índice de ervas vai estar aumentado por um monte de gente. Que não necessariamente tem características de sinais de hidrocefalia normobárica, né? Outros achados de imagem, por exemplo. Então você mistura um pouco os conceitos. E aí isso aí pode ficar meio estranho. E a gente acaba falando. Ah, eu acho que isso tá bem gordinho. Mas não necessariamente isso tem uma implicação clínica, né? Vê lá. Vê o que que fala, né? O que que a pessoa tá sentindo. Muitas vezes a gente não tem essa referência. Agora, eu gosto de ter muito, muito cuidado com o termo hidrocefalia. Muitas vezes eu vejo o pessoal usar marcado ali. Dilatação do sistema ventricular suprasenatorial. E a dilatação, eu acho que é um termo que já indica doença. E aí pode ser uma impressão minha. E aí eu queria saber quem tá aí desse lado. O que que vocês acham sobre quando a gente crava a dilatação. A meu ver, eu tô dando que o paciente tem um problema ventricular, né? Ventricular não necessariamente. Mas assim, existe algum dado clínico que pode sim estar relacionado àquela dilatação do ventrículo. Ou seja, tá além dos sulcos. Tá além do que eu espero pra idade. Tá abaulando e afilando o corpo caloso. Pode até ter já sinais de transitação transepidimária. E aí, no exame, à medida que eu dou esse tipo de informação. Eu já procuro se existe algum outro achado. Alguma outra alteração que justifique aquilo ali. Será que o paciente sangrou e obstruiu? Será que tem alguma lesão de plexo que tá fazendo superposição de líquor? Será que eu tenho um estenose de aqueduto? Por manipulação prévia? Ou por trauma? Ou enfim, qualquer outra alteração? E aí, automaticamente, você já busca isso. No momento que você busca, você já pode dar essa informação. Porque você tá vendo o exame. O exame é dinâmico. Você tava vendo ele quando foi feito. Você tá vendo ele quando tá sendo moldado. Muitas vezes, quem faz o exame não alta. Isso é bastante comum. E aí, a gente começa a ter os problemas. Porque fica mais difícil de você tentar resgatar um exame que não foi orientado pra cima daquilo. E é sobre isso que a gente tá sempre conversando aqui. Vamos falar sobre como orientar. Vamos falar sobre como escrever a hipótese. Porque aí você já faz o exame orientado. Então, essa conexão fica muito melhor. Então, outro termo que eu acho que a gente tem que ter cuidado é exatamente esse. Ectasia ventricular. Dilatação ventricular. Porque aí eu acho que você já tá falando em crocefalia. E aí, é interessante você negar alguma dessas causas mais clássicas que a gente conhece. E falar sobre a acentuação dos sucos corticais. E aí, a acentuação de sucos cortical. Isso é um termo que, assim, vai um pouco contraditório na minha cabeça. Eu ouvi isso de algumas pessoas. Depois eu fui amadurecendo a minha consciência sobre isso. Quando você fala que o suco cortical tá acentuado. Você tá falando o quê? Que tem doença ou que não tem? Quem tá assistindo aí? Coloca, tem doença? Não tem doença. Você simplesmente falou que tá acentuado. Tô vendo um monte de gente aí entrar e sair. Eu parei de chamar as pessoas. Porque eu não sei quem tá ficando. Mas quem tá participando, coloca o dedinho aí pra cima. Ó, tá acentuado a doença. Quando eu digo que tá acentuado, não necessariamente quer dizer doença. Porque você depois coloca o quê? Acentuado de acordo com a idade. E aí, depois você ainda completa. Acentuado com ectasia proporcional do ventrículo. E aí você deu uma série de doenças e no final você fala que é normal. Fala, ó, não, mas tá tudo bem, tá normal. Porque é o compatível com a faixa etária. Vocês já pensaram que a gente usar esses termos, acentuação, ectasia, dilatação, tudo isso poderia implicar em pensar em doença e no final a gente fala que aquilo ali é normal pra idade? É óbvio que existe uma atrofia normal pra idade. E é sobre isso que a gente tá falando. Mas eu acho que o cuidado na hora de escrever, e pra não passar exatamente essa ideia de doença, seria alguma coisa no sentido de padrão de suco compatível com a idade, padrão do tamanho ventricular compatível com a idade. Sempre jogando a idade. Principalmente hoje que a gente faz exame de paciente com muita idade. Eu, por exemplo, atendo em Copacabana há alguns dias e lá o meu dia a dia fazer exame com paciente de mais de 80 anos. É um pouco diferente porque Copacabana é um bairro que tem muito idoso? A gente sabe que sim. É uma população um pouco diferenciada mesmo dentro do Rio de Janeiro. Mas eu não posso sair dando atrofia pra todo mundo. Porque senão eu vou botar todo mundo doente. E eles não estão nesse pacote. E exatamente esse nosso detalhe de conseguir identificar dentro de uma faixa etária se tá muito doente, se tá pouco doente, se tá o esperado pra idade ou não, que vai me ajudar a determinar se aquilo ali tá relacionado a um quadro cognitivo, por exemplo, que ele tenha. Ou um quadro de demência, ou uma perda funcional específica, enfim. Tudo isso vai ser correlacionado em como tá esse padrão de atrofia. Então acho que a gente tem que ter cuidado em falar exatamente sobre essas palavras. Acentuação normal pra idade. Normal pra idade, então vamos falar que é o padrão de suco que tá compatível. Que é o tamanho do sistema ventricular que tá compatível. Embora a gente saiba que o suco tá acentuado em relação a um paciente de 20 anos e que o ventrículo tá hectaseado em relação a um paciente de 20 anos. Eu fico a melhor assim? Quem concorda aí já vai deixando o dedinho assim, ou vai deixando o dedinho assim. Vocês acham que falar isso não muda muito. Sandro falou que sim, que parece que tem doença, né? E eu vejo isso com muita frequência no laudo. Tem fórmula de laudo que é assim. Aí a gente escreve automático, né? A fórmula de laudo muitas vezes dá aquela rasteira na gente. Porque você acaba colocando e deixa todo mundo igual. No mesmo pacote, mas nem para pra pensar muitas vezes no que que eu li pode significar clinicamente. Combinado? Denis botou uma pergunta aqui, deixa eu voltar lá, peraí. Qual a diferença entre a ectasia e o aneurisma propriamente? Ah, isso é uma boa. Na verdade, dentro do cérebro, a gente vai ter muito mais aneurisma sacular, né? Do que o aneurisma fusiforme, com aquele aspecto fusiforme. Então eu não sou uma pessoa, a melhor pessoa pra falar de anjo, porque não é o método que eu faço, muito menos fora da cabeça. Então a gente vê, por exemplo, o anjo da horta, que é aquele aneurisma fusiforme, né? Então você tem medidas específicas do trecho de cada análise que você faz pra falar que aquilo ali tá com uma dilatação aneurismática, né? Então existe um limite pra você falar até entre ectasia e dilatação. efetivo em aneurisma. No cérebro fica um pouquinho mais fácil, porque no cérebro a gente tem muito mais aneurisma sacular, né? Que é quando você faz realmente a imagem de adição, que é normalmente como a gente descreve do laudo, então aquela bolinha assim pra fora do vaso, normalmente numa área de bifurcação, do que o próprio aneurisma em si. Agora, é super comum a gente ver adoro com ectasia de basilar, Então você fala que a vertebral tá ectasiada, tortuosa, dilatada, e a gente às vezes usa isso um pouco meio que na mistura, mas que não necessariamente no cérebro, né? Nessa padrão de circulação intracraniana, eu não tô nem te falando de carótese de vertebral cervical não, tô falando do aspecto intracraniano mesmo, É difícil a gente ver um padrão como se fosse um aneurisma, né? Uma dilatação, uma perda de estrutura tão significativa da parede, né? Uma desorganização que faça com que você tenha aquele aspecto de aneurisma fusiforme, que a gente vê mais nas artérias longas. Então, existem medidas, na verdade, que eu saiba mais pra horta, pra grandes vasos, medida de artéria cerebral média, medida de basilar, é uma coisa mais fina, e que normalmente a gente acaba dando com adólico ectasia. Quando aquela vasilar tá gordinha, né? A gente olha no T2, ela tá com aquela parede bem preta, pode ter alguns foquinhos de irregularidade, às vezes você vê no T2 a parede, você vê um artefato de fluxo ali no meio dela, então, acontecem algumas interferências nesse sentido. E a gente usa meio que adólico ectasia ectasia. Então, acho que isso cabe... É um relato frequente. Pro cérebro, eu acho que a gente tem um problema menor, por conta do que eu falei, mas no resto do corpo é bastante importante. Então, você... Às vezes a gente vai ver TEP, que é ver tronco da artéria basilar. Aí começa o problema. Tá no limite. E aí? Tá proeminente. Tá extasiado. Mas não é dilatação. Mas aí é sobrecarga. Não é. Não injetou. Então, a gente não consegue dizer se tem TEP ou se não tem. E aí a gente começa a usar essas palavras pra dar aquela ensabuada no laudo, pra falar, olha, eu tenho até alguns sinais que podem me sugerir. Mas se você também nunca viu o paciente antes, você não sabia qual era o tamanho da artéria pulmonar dele. Prédio. Né? Então... É... São situações que a gente tenta sair um pouquinho pela tangente, mas que na verdade é sobre isso que a gente está discutindo. A gente patina, patina, patina e não consegue muito bem definir, né? Bater o martelo. Luiz está perguntando aqui. Você acha importante ou relevante os programas de mensuração tipo morfometria pra quantificar a substância branca, cinzento, líquor ou o número fio pode levar a uma interpretação inadequada? Sempre vai ser um grande questionamento, né? Como a gente vai conseguir inserir esses números de todas essas análises quantitativas dentro de um laudo que é qualitativo? Então... A busca por uma normalidade sempre é uma... Sempre é eterna, vamos dizer assim. Sempre que a gente está à frente a um programa que vai te dar número, o ideal é que você tenha já uma curva dentro daquele programa te dizendo se você está dentro da normalidade esperada ou não. Então, pra isso você tem que ter um estudo populacional. Pra isso você tem que ter algumas sequências, alguns produtos como estão sendo feitos hoje utilizando a inteligência artificial, né? E essa comparação direta do pacote de... O que é aquele paciente frente a todos os outros e o que a gente pode incluir como normalidade dentro do controle de faixa etária também. O número fio eu sempre acho complexo, né? Na verdade, o primeiro número nunca vai te dar muita coisa. Um segundo número pode te dar alguma representatividade dentro do que você espera... E aí, de novo, dentro de uma evolução populacional que a gente espera que haja de decaimento, né? Então, o número de volume vem menor no segundo exame, vem menor no terceiro, vem menor no quarto, a gente está mostrando uma curva de queda. Desde que eu entenda que essa curva de queda é diferente pra esse paciente em relação à própria faixa etária dele. Então, o quanto eu espero de queda anual, né? Essa é uma informação que a gente pode ter de outros dados, de outros estudos. O quanto aquele... O software em si vai ser sensível pra detectar que eu tenho uma queda fora dessa curva, né? Qual é o meu erro do software? Pra eu falar, ó, acima do meu erro, eu continuo identificando algo fora do normal. Então, dá pra gente valorizar ou não. Mas, na verdade, as pessoas ainda... Ainda existe um... Pro radiologista, eu acho que a gente é um pouco menos... É um pouco mais cético em relação a isso, porque a gente fica... A gente entende que aquilo ali pode dar muito erro. Então, você imagina que, ó... E aí eu falo sempre isso aqui, né? De volumetria de hipocampo. Volumetria de hipocampo que não é automatizado, não existe. A gente vai lá, desenha um volume, multiplica pela área. É um negócio de doido. É feito da maneira errada. A gente não tem a ferramenta pra fazer da maneira certa no dia a dia. O certo é fazer da maneira automatizada. Mas é difícil, né? Às vezes tem que pagar. Nem todo lugar oferece. Então, o valor que sai no final, o que significa? E aí que você fala... Quando vem o próximo, você fala aqui, caiu. Mas caiu? Será que não era pra cair? Será que isso é uma variação? Será que isso não é o erro esperado? Então, a gente... Como lida mais com isso, acredita menos, né? Eu acho que o clínico que recebe, como quer muito uma validação numérica, porque contra números, contra dados, não tem fatos. Essa frase é famosa. Quanto mais dado, melhor. Mais certificado você tá de que realmente perdeu o volume, ou de que realmente tem lesão, ou de que realmente aumentou o pulo lesional na esclerose mústica, por exemplo. E aquilo te certifica mais pra você mudar um tratamento, dar um diagnóstico de demência, dar um diagnóstico de Alzheimer por redução hormonética do hipocampo. Por isso que a espectro é tão vangloriada, porque busca-se esse número, à medida que quando a gente fala de um lado, a gente tá falando de frases, de interpretações, da interpretação do radiologista de um lado, que pode coincidir ou não com a sua, de um radiologista que pode ser realmente experiente, de um radiologista que não é, né? Eu venho aqui falar de neuro, porque é o que eu faço todo dia. Mas se eu vier aqui falar de abdômen, certamente eu vou falar besteira, porque... Ah, mas você não sabe ver? Sei, eu treinei pra isso. Eu sei ver. Mas eu não posso me colocar como uma referência dentro daquilo. E aí, à medida que você põe o cara do abdômen pra laudar a neuro, vai dar problema. E vice-versa. Então, a gente ainda não... Em muitos lugares, e lugar pequeno, isso é mais comum ainda, todo mundo é muito generalista, e aí você perde os mentos, né? Essa definição, esse olhar fino pra definir se realmente aquele suco é diferente pra idade ou não, se realmente eu tenho que valorizar aquele foco hiperintenso, eu posso já bancar a kegliose ou eu fico inseguro e ir no banco e eu ponho em específico e não ajudo ninguém, né? Então, essas conversas sobre a experiência de cada um também impactam diretamente no alvo, né? Selly tá perguntando aqui, Mega Cisterna Magna, quando valorizar em achado incidental? Isso é um super problema, né? A Mega Cisterna, por isso que eu adoro conversar com vocês aqui, porque tem as coisas que eu me lembro de algumas, eu normalmente abro a caixinha, não abri hoje, porque nas caixinhas vem cada pergunta super interessante, cada lembrança é melhor ainda. Mega Cisterna é um outro super problema, né? Você fala que você é Mega Cisterna, você fala que você é esse estoracnoide, você fala que você é variante de Dundewalker, que aí eu acho que é o topo do problema, e aí realmente você tá dando um problema pra pessoa. Se você inclui ou não que tem hipoplasia do verme cerebelar, e aí o problema aumenta, né? E aí a hipoplasia pode dar aquela proeminência dessa externa magna, e aí você às vezes não vê a parede desse estoracnoide, coloca todo mundo no mesmo pacote, e a pessoa vem fazer controle anual desse estoracnoide de fossa posterior que nunca existiu. Até o momento que alguém para, 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 vamos parar de controlar o estoracnoide, porque a gente não tem esse estoracnoide aqui, né? A gente só tem uma proeminência externa magna, que tá tudo bem, ele vai viver bem, vida que segue. Até alguém ter um corte naquilo. O problema é que a gente nunca sabe como começou, se realmente era uma suspeita importante, ou se era só uma dúvida. Se começou a partir de uma dúvida, ou se começou a partir de um questionamento real. E aí o problema se propaga ao longo dos laudos, ao longo dos follow-ups, e a gente nunca encerra aquilo ali, e muitas vezes os exames são repetidos sem necessidade. Então, assim, de cara para essas alterações, aí vou botar aqui bem entre aspas, não são alterações císticas, mas para esses aumentos de volume em fossa posterior, muito cuidado para pensar nas variantes de Dundewalk, porque aí eu acho que realmente a gente está colocando num pacote de doença. A mega cisterna pode ser uma variante, e aí você não vai estar falando errado, e falar, eu estou falando que é mega cisterna, mas que é uma variante. Como você fala em Dundewalk, as pessoas ligam a cistos de fossa posterior, a imagens compressivas que necessitam de algum tipo de intervenção, então a gente joga um pouquinho mais o problema como uma doença, e não como uma variação anatômica. Então, eu tenho muito cuidado de usar esse termo. Ver hipoplasia de vermes, ver mega cisterna, ver aquela mega cisterna, que a gente não sabe nem ser mega cisterna, quando você olha, o cerebelo está todo um pouquinho para cima, aquilo ali está meio gordinho, quando você corta a narcial, o tronco está dando aquela sambada ali, a transição cranial, cervical meio sobrando, o cerebelo acabou um pouquinho antes, está bilateral, está simétrico, e a gente põe a mega cisterna. Pode colocar? Pode. Principalmente se vier alguma conotação de dor, algum sintoma de fossa posterior, para as pessoas não acharem que a gente não viu. Mas, às vezes, para não gerar mais tumulto do que solução, muitas dessas coisas que a gente fala, que, na verdade, usualmente não tem repercussão clínica, é até falar que pode ser um achado de imagem, sem necessariamente ter uma correlação clínica obrigatória, né? Do mesmo jeito que são aqueles cistos de plexicoroide, que eu não coloco no laudo, eu vejo gente que coloca, aquilo ali restringe a difusão, brilha para caramba, todo mundo se assusta, e, na verdade, já não acharam, um susto epidemóide de ciscoloide, o que a gente coloca aqui, o que a gente não coloca, né? Isso aí acho que cabe uma live gigantesca aqui, para a gente falar sobre achados de neuroimagem, como tem em qualquer lugar do povo, que é melhor você não falar nada, deixa quieto, né? Porque vai gerar controle de muita coisa que não tem necessidade. A mega cisterna é uma dessas. Como eu interpreto e fico mais preocupada de ser um cisteroquinóide? Porque aí sim a gente tem que ficar de olho, ele tem um mecanismo valvular, ele pode crescer, é bom você controlar de tempos em tempos, ou caso o paciente venha a ter algum sintoma mais agudo, você já sabe que existe alguma coisa ali, principalmente em fósforo posterior, que a gente não tem muitos partes, a gente não tem margem, né? Fósforo posterior, ninguém tem margem para brincar ali. Então, se você está vendo um efeito compressivo, né? Assimétrico, se realmente o cerebelo está deslocado mais para um lado do que do outro, se é só de um lado, se você faz a sequência cis, se você faz a sequência festa ali fina, consegue delimitar uma parede, tudo isso te joga mais para o cisteroquinóide. E aí, se você resolve falar em cisteroquinóide, é bom que você dê uma medida. Você falar em mega cisterna ou cisteroquinóide e não dar medida nenhuma, e não topografar melhor aquilo ali, fica um pouco complexo. Porque realmente você jogou, falou assim, eu não sei o que é, nem estou tentando melhorar aqui um pouquinho. Eu estou só realmente colocando isso e acabou. Então, quando é muito bilateral, muito simétrico, não tem efeito compressivo, você vê que o cerebelo está bonitinho ali, ele só termina um pouquinho antes, a gente só está vendo um liquidozinho maior, eu realmente não valorizo. Oi, Lula, boa tarde aqui, minha Lula, cada hora entra com nome, tudo bem? Bem linda. então, assim, se fosse só que nós, você também pode injetar contraste, vai ver se tem um realce dural, se tem algum tipo de outro tipo de comprometimento ali, tá? E fazer esse controle. Então, vai fazer uma medida, é bom que você tire até a foto, de onde você fez a medida, para a medida voltar a ser medida, né, no mesmo lugar, a gente fazer aquelas imagensinhas chaves, você pode imprimir, você pode salvar só no CD, que aí, quando o paciente retorna, ele te mostra isso, fica mais fácil para você ver como estava sendo feito aquele controle. E com relação à hipoplasia de verme cerebelar, eu acho que é uma frase também que não acrescenta em nada. A gente sabe, a própria classificação do Barcovich, mostra que a hipoplasia de verme cerebelar é uma variante do normal. Então, você falar, hipoplasia de verme cerebelar solto, pode ser um pouco complexo, pode ficar naquela coisa do, e aí, valorizo para quê? Né, e a gente sabe que tem alguns estudos que mostraram, assim, que isso, não é que isso causa autismo, não é que isso tem relação com autismo, isso mostrou que pode aparecer em casos com autismo, tem gente que quer usar isso como um diagnóstico para autismo. Então, para a criança, então, eu acho mais complicado ainda. A gente está, valorizar esses pequenos achados que estão dentro do variante do normal. Tem gente que vai falar diferente aqui, está tudo bem, estou falando como eu penso, não é um critério diagnóstico. De novo, eu valorizo mais se você tem alguma alteração relacionada a sintoma de fossa posterior do que a qualquer tipo de outro sintoma, né, e produto, então, menos ainda. A não ser que, ah, é uma taxia, mas será que realmente essa hipoplasia é uma hipoplasia ou já faz parte de uma alteração dessas congênita, genética, que vai levar a uma degeneração cerebelo? Então, qual é a tua dúvida diagnóstica? Vale a pena a gente valorizar isso ou não? Se você já tem um prévio, o paciente sempre teve aquela hipoplasia, já é identificado, você pode bancar que é hipoplasia, porque já é de longa data, no momento que ele não tinha sintoma, então, nasceu com aquilo e vai morrer daquele jeito, né, não tem nada a ver com o momento, com o sintoma, com a doença em si. É, esse Lenny está dando boa noite aqui. E aí, hoje eu queria falar rapidinho, assim, com vocês, falaram aqui coisas super legais que eu nem tinha pensado para falar, mas adorei. Queria saber se tem mais alguma dessas dúvidas aí, dessas frasezinhas de laudo que a gente fala que ficam meio duvidosas, que deixam todo mundo em risco, né, a gente fala porque quer falar, por falar, ó, eu vi, eu falei, mas eu não sei o que significa, aí você joga a bola, né, é um jogo de tênis, né, você joga a bola e aí o outro lá recebe, fala assim, caramba, e agora, o que eu faço com isso? Tem relação com o meu sintoma? Muitas vezes isso acontece com o hipocampo, né, a gente não escreve mais aqueles cistinhos que tinham dentro do hipocampo, muitas vezes era descrito, cisto de cesura coroideia em pacientes que não tem crise convulsiva ou pior, cisto de cesura coroideia em pacientes que tem crise convulsiva é causa ou consequência ou é achado, a gente fica em dúvida do que falar, má rotação hipocampal em pacientes que não tem, que não veio ver hipocampo, mas fez sequência de hipocampo e aí a gente fala e o quanto que isso pode implicar numa investigação diagnóstica adicional, né, acho que é até interessante a gente ter participação dos clínicos que recebem aqui e falam, não, se o paciente não tem sintoma, mas eu esqueço, deixo aquilo ir como uma informação adicional e acabou ou não, eu sempre investigo porque eu acho que pode aparecer alguma coisa lá na frente, o exame pegou precocemente, né, tudo isso a gente tem muita margem para discussão aí. E eu acho que, e aí assim, culminando, né, hoje por exemplo, no que a gente fala de síndrome radiológica isolada, que é quando você tem a presença, a identificação das lesões típicas de esclerose múltipla de um paciente que não tem sintoma, né, então assim, realmente a imagem vai ter um papel precursor em muitas vezes, né, a gente vai pegar antes do sintoma aparecer, mas e aí, vamos entrar naquela outra discussão, você trata a imagem, você trata o paciente, ou você trata o paciente que tem sintoma, né, então, é esse conflito de ideologias e não tem certo e errado, né, na verdade, a gente vai descobrindo à medida que os exames vão avançando, que a gente consegue pegar cada vez mais precoce e a decisão vai sendo tomada e os estudos vão sendo desenhados exatamente para a gente fazer o melhor para todo mundo. A Silene está falando aqui, sou portadora de anjoma cavernoso, estou aprendendo muito com a sua página, seus conteúdos. Obrigada, Silene, que bom, que bom que você está aqui, provavelmente você conhece também a Aliança Cavernoma, tem até um vídeo lá no YouTube já, né, com o professor Marcondes lá do Fundal Neurocirurgião, também eles falam bastante coisa sobre isso, legal de você participar lá também e super obrigada por estar aqui, que bom, que bom que é um conteúdo que é até mais técnico, né, eu estou tendo, a gente, eu falo para o paciente e falo para a médica também, mas muitas vezes o conteúdo fica mais técnico, mais pesado, mas que bom que está te ajudando a enfrentar melhor e entender melhor tudo que está acontecendo com você, eu fico bastante feliz, obrigada. Gente, então é isso, se tiver mais alguma, eu vou botar agora lá no Instagram um postzinho e eu quero que vocês me falem, ó, tem essa frase aqui também que é, não sei o que significa, tem essa frase aqui também que eu escrevo e não sei como falar melhor, mas eu fico em dúvida se eu ponho, se eu não ponho, o que eu falo, o que eu não falo, certamente a gente vai lembrar de um monte agora e eu acho que é legal a gente revisitar essa live e fazer outra live com outras frases desse tipo para levantar mais essa bola aí. Você falou que participa, Asilene? Legal, bem legal, eles fazem um trabalho bastante interessante sobre isso. Gente, muito bom ter vocês aqui, a gente vai se falando nos stories, continuem com o conteúdo lá do feed, eu vou, vai ter novidade essa semana lá no YouTube, então não deixem de participar lá também. Quem está aqui que ainda não está lá, não esquece de se inscrever, vocês vão receber a notificação, vocês veem o vídeo em primeira mão e a gente pode conversar por lá e por aqui para tirar as dúvidas dos que vocês veem aqui e dos que vocês veem lá, tá bom? Beijo, tudo de bom para vocês e até a próxima.